Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está na Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de como lidar com família gordofóbica E eu vou falar da minha família também e dos meus causos também Vem comigo Bom dia, boa tarde, boa noite de la hora, eu estou vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, vamos falar sobre família gordofóbica O cabelo não deixa, ó, não deixa Eu estou gravando aqui, eu estou na varandinha aqui do lado de fora do escritório Que é a meia penteadeira, é o closet, aqui tem a mesinha de escritório E não sei se o áudio vai estar super bom, pode ter uns passarinhos, mas é a vida É a vida, meninas, a gente está gravando do lado de fora Esse vídeo é muito difícil de fazer, as pessoas me pedem desde que esse canal existe, né, quase 4 anos aí E eu nunca fiz porque eu tinha muito medo de expor a minha família Eu achava que eu ia expor a minha família, eu achava que ia ser uma coisa que minha família não ia gostar E realmente eu acho que se fosse anos atrás não ia mesmo Mas eu já expus a minha família bastante ao longo dos meus vídeos, ao longo do meu livro Pare de se odiar, né, se você não comprou esse livro ainda, maravilhoso, compra aqui embaixo Está aqui na descrição do vídeo o link para você comprar, o audiobook do livro que tem também para você comprar E ano que vem vai ter corpo livre, passamos para o ano que vem, porque eu preciso fazer mais pesquisas, tá bom? Ano que vem vai ter corpo livre, não se preocupa, vai ter livro ano que vem, no começo do ano Então o que acontece? Não que eu expus ele de uma forma ruim Teve vezes já que minha mãe falava, ah, minhas amigas da academia viram você falando isso, que absurdo E não falei nada demais, mas para ela foi Então eu sempre fiquei tateando muito, sempre respeitei muito as coisas que eu ia falar Demorei para falar, demorei, né, 3 meses para falar para vocês que eu era sapatão Porque eu estava esperando o tempo do meu irmão, que estava se descobrindo um menino gay Esperando o tempo dele com os meus pais, antes eu não poderia nem falar sobre isso Até hoje ainda é difícil para eles quando eles me veem falando isso, mas é normal, a gente está se adaptando É uma descoberta também para a família, né, é tudo novo A minha família sempre foi cordofóbica Desde que eu tenho 9 anos de idade eu vou para médicos para ver porque que eu sou gorda Por que que eu não emagreço? Porque até uma determinada idade, até os 6, 7 anos, eu era uma das únicas, né Meus primos que foram nascendo eram muito novinhos ainda Então era bonito ser gordinha, né, ser grandona, né Aquele bebê Johnson, cheio de dobrinhas, é saudável Só que eu não fui espichando como a galera foi espichando E aí começou-se a haver um problema Mas quando eu falo que a minha família foi gordofóbica, e foi mesmo, em vários níveis Em níveis que me machucaram, inclusive Eu não posso culpá-los pelas coisas que eles fizeram comigo Porque se eu não tivesse descoberto tudo isso que eu descobri Tornado esse canal um canal de militância sobre bodypositive, sobre gordofobia Para mostrar o que é bodypositive, trazer o bodypositive para o Brasil, sabe Que é um assunto tudo novo Se nada disso tivesse passado pela minha vida, muito provavelmente eu criaria filhos como os meus pais me criaram Porque é uma coisa que eles estavam cegos de padrões Repetindo o que foi ensinado, achando o que estavam fazendo para o bem Achando o que estavam fazendo direito Então eu tive muita pressão da minha mãe para eu ser magra Mas eu queria ser magra E ela queria me ajudar Então ela me ajudava ao máximo, sabe Minha mãe foi a primeira pessoa que me deu um remédio para emagrecer, por exemplo Foi a pessoa que me deu a liposcultura Ela fez de tudo para que eu fosse magra Para que eu me sentisse bem Porque o que ensinaram para ela é que o maior presente que ela poderia dar para as filhas dela É uma fachada comercial bonita Um corpo bonito Para que a filha fosse aceita, para que ela casasse, para que ela tivesse filho, para que ela fosse alguém na vida Porque é isso que se ensina para mulheres É isso que se espera das mulheres Então eu estou falando para vocês da minha vivência Agora, existem várias vivências Tem pessoas que têm situações na família que são muito perigosas Não é perigosa a palavra Mas assim, eu já tive várias situações que já deu até quase polícia na minha família Quando eu era adolescente, várias coisas Mas teve gente que também acontece isso E que às vezes não vai por um lado bom da família se reconectar e se encontrar e se acertar Às vezes pais e mães são abusivos E de certa forma, a minha mãe principalmente foi abusiva comigo em alguns momentos A gente falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso Tem vídeo meu no canal aqui com ela sobre isso Até hoje eu trato isso tudo na terapia E ela sabe disso Então a gente, pouco a pouco a gente está se conectando como mulheres e amigas E não só como mãe e filha Mas tem muitas pessoas que sofrem abusos E que isso destrói a cabeça das pessoas E que elas querem se matar E que elas não sabem o que fazer Então tem vários casos Dependendo do caso que acontecer, você pode realmente denunciar Fazer alguma coisa, fazer um escândalo Claro que pode Porque é muito foda quando a gente espera uma coisa de pessoas que geraram a gente Que criam a gente E para a gente é o mínimo, né? E às vezes aquilo não tem Às vezes aquilo não existe Independentemente de serem gordofóbicos ou não São pessoas que são tóxicas Pessoas que podem nos fazer mal E impedir que a gente tenha uma boa evolução enquanto seres humanos Então a gente tem que ter muito cuidado Porque são os nossos pais, mas são pessoas também E essa é a principal dica que eu dou pra você que lida com pais gordofóbicos Se for casos de abusos extremos e coisas extremas Que você quer tentar contra a própria vida e outras coisas Você precisa denunciar Você pode ligar pro CVV Pedir ajuda pra algum amigo Algum adulto que você conheça É outro caso Mas se for um caso de Será que a minha mãe fala isso porque ela aprendeu que isso é o certo? Será que o meu pai reproduz essas coisas porque ele acha que isso é o certo? A primeira coisa que você tem que tentar pensar E é foda quando a gente tem que ter empatia por pessoas que aparentemente Claramente não tem empatia pela gente Mas faça um exercício de empatia Um exercício de pensar assim Calma aí Como é que será que o meu pai foi criado? Como é que será que a minha mãe foi criada? O que que passaram de ensinamentos pra eles? Será que eles estão reproduzindo uma coisa que eles aprenderam? Será que eles sabem que eu posso ser uma pessoa livre? Será que eles sabem que eu não preciso seguir esses padrões? Às vezes eles não sabem E às vezes você vai falar e eles não vão querer saber Eles vão achar que você é maluca Ou que doida Que isso Quer se matar Vai ficar doente Não sei o que Isso mais uma vez Vou falar isso Eu falo em todos os vídeos Não é uma apologia à obesidade É uma apologia que você não entre Num comportamento de controle Pra que você seja Uma pessoa com uma beleza Padronizada Comerciável Bonita Vendável Que um homem queira Ou que se espera de uma mulher Pra que você seja livre Pra ser do jeito que você quiser ser Independentemente do formato de corpo que você tenha Ou queira vir a ter Entendeu? E se você ainda não é inscrito nesse canal Você faz o favor de se inscrever Deixa seu bom e maravilhoso like Meu amor E comenta também Vai comentando aí E você tem que lembrar sempre de uma coisa É você que tá no processo de desconstrução É você que tá se desconstruindo É você que tá se aceitando É você que tá conhecendo esse movimento Não espere a mesma coisa da sua família Não espere que eles vão agir Pensar E fazer as coisas da mesma forma Porque muito provavelmente não vão Vão achar que você é doida Como eu falei Vão achar que você O que que tá acontecendo com essa menina E vai ser muito difícil Principalmente se você ainda depende financeiramente deles Se você ainda mora com eles É mais difícil ainda Então você tem que ter Eu vou listar Fazer aqui algumas dicas Que estão no meu livro Para de se odiar E eu vou dar pra vocês Algumas dicas De como lidar com família gordofóbica Porque Quem pode lidar E quem pode fazer alguma coisa É você Não é a sua família Sua família Você pode conversar com eles Se impor com eles Trocar uma ideia com eles Mas você tem que A primeira dica é essa Respeitar o tempo Respeita o tempo da pessoa E se der Evite contato Se for alguma coisa muito forte Que tenha acontecido Alguma situação que você não sabe lidar Respeita o tempo da pessoa E o seu tempo também Fica quieta Entendeu Não entra em embate Muitas vezes não vale a pena E respeita o tempo da pessoa Ela entender o que tá acontecendo com você Porque É isso Pra você Você levou tanto tempo Pra se encontrar Se desconstruir Se aceitar Quanto tempo não vai levar Pros seus pais É difícil Ainda mais porque Eles foram criados Numa visão super conservadora Mais ainda do que a sua Onde nada disso Era discutido amplamente Com internet Nada disso Entendeu Então se você puder Então se você puder se afastar fisicamente Quando houver Qualquer situação Se afaste Não tô falando pra você sair de casa Mas se afastar fisicamente Ficar no seu quarto Ficar num lugar separado Pra não gerar mais atrito e brigas Porque as vezes é uma coisa muito passional Muito briga E pode dar merda Entendeu A segunda dica É justamente o que eu já falei Os seus pais Os seus pais são seres humanos Então veja eles como seres humanos Antes de vê-los como seus pais Então pode ser que muitas coisas Que eles estão fazendo É tentando acertar Mas eles não sabem Que tá errado Sabe Eles não sabiam ainda Terceira dica Tem tudo a ver uma coisa com a outra Busque maneiras de evitar conflitos Evite conflitos Brigas Olha eu tô te falando isso Porque eu fui a pessoa Que mais conflitou na vida Briguei muito As vezes a briga Ela é necessária Ela acontece Não tem como Mas evite conflitos Porque muitas vezes Sai das estribeiras O negócio não vai pro lado Que a gente achava que ia Porque na briga nunca vai É sempre uma treta Um climão Fica uma situação Você mora com a pessoa Pô a pessoa é teu parente Você já tinha uma relação Ou não Então evita conflito A não ser que seja um conflito Que você tenha que Essa briga vale a pena Evita Até pra você dar exemplo Entendeu Dar o exemplo de que Eu tô vivendo isso E sou eu Se você não quiser aceitar Você não aceita Tá bom Você faz o favor De decidir se você vai querer Me ter na sua vida ou não Tá bom Eu sou essa pessoa Eu sou desse jeito Você pode escolher Me aceitar sim Ou não me aceitar Aí é o problema seu Se aceitar ou não E sou eu sendo calma E tranquila Pra muita gente Isso já é uma briga A quarta dica É justamente Esse meu jeitinho Que eu falei agora Peça que seus pais Que sua mãe Seu pai Eu não sei quem é a pessoa Às vezes é a sua avó Seu avô Pessoas que criaram você E que você mora junto Peça pra eles Pra que eles Te respeitem você Olha só Você não concorda comigo? Você não concorda com as coisas Que eu acredito pra mim? Pra minha vida? Então você pode Só me respeitar? Só respeitar o que eu quero? Respeita Eu vou respeitar a sua casa Eu vou respeitar o que você quer Mas o que eu quero pra mim O que você querer pra você Se você ser livre De você não ter que seguir um padrão É você querer uma coisa boa E eles precisam entender isso Pouco a pouco Então você tem que falar O que eu quero pra mim É uma coisa boa Eu tô fazendo bem pra mim Você devia estar feliz com isso, mãe Você devia estar feliz com isso, pai Vamos fazer um teste Vamos vendo como é que isso vai acontecendo Você pode me respeitar? Você pode não concordar comigo Mas só me respeita Só isso que eu te peço A quinta dica É viva a sua vida Sem esperar que as coisas Aconteçam do dia pra noite Sem essa ansiedade Porque as coisas não vão acontecer Do dia pra noite Eu sei que é muito difícil Falar isso pra pessoas Que são ansiosas Eu sou uma pessoa ansiosa É muito difícil Ouvir isso E botar isso em prática Mas é a grande verdade No meu caso Só pra concluir o vídeo Eu saí da casa dos meus pais Com 18 anos Fui morar com a minha avó Então já foi um pouco mais De distância da minha mãe Principalmente Porque a gente tinha muitas brigas Quando eu saí da casa da minha avó Porque ela faleceu Eu fui morar sozinha E aí eu tive mais distância ainda Da minha mãe Então foi muito bom Pra eu conseguir Ficar distante Literalmente E enxergar ela Como um ser humano Pensar nisso tudo Que eu tô dando de dicas pra vocês Tudo isso eu fui vivendo Falando Caraca Minha mãe fazia tudo em casa Tem três filhos Ela fazia tudo em casa Comandava tudo Ainda fazia não sei o que Ainda fazia não sei o que lá Comecei a dar mais valor Pra minha mãe A pensar como é que foi a vida dela Como é que era a vida dela E tudo culminou no ano passado Quando a gente viajou E ficou 20 dias viajando E a gente nunca tinha passado Mais de dois dias juntos Desde os meus 18 anos E foi uma coisa que foi ótima A gente teve muito perrengue Muito problema Foi muito difícil Mas foi incrível Então assim É possível É possível você Conseguir se reconectar Com a sua família No meu caso Eu tive essa sorte De isso acontecer Eu sei que tem casos De famílias Que isso não acontece E aí Basta saber lidar Você pode procurar Ajuda você com terapia Ajuda com você Às vezes A solução pra você Vai ser ser independente E sair de casa São várias coisas Mas essas dicas Que eu tô te dando É pra você conseguir lidar No dia a dia E tornar o seu dia a dia Menos difícil Tornar o seu dia a dia Às vezes Pode mudar o seu dia a dia Às vezes você pode Comprar o livro A sua mãe pode ler o livro Às vezes não Mas quem sabe Não sei Pode mudar o seu dia a dia Alguma coisa pode acontecer Enquanto você for Botando essas dicas em prática Eu tenho certeza Tá bom? Certeza absoluta Então você continua Assistindo o Alexandre Me entendeu? Eu tenho vídeos aqui do lado Pra você assistir Pra você desconstruir Da sua mente Pra você assistir com a sua mãe Com o seu pai Pra você ir Faz maratona de Alexandrismos E continua assistindo Esses vídeos Tá bom, meu amor? Um beijo Um queijo carrega em cima E até o próximo vídeo